Mais uma pérola aí do Islã, essa menina de 14 anos sangrou até morrer após levar 80 chibatadas. A punição foi porque ela supostamente teve um relacionamento com um primo casado de 40 anos. Isso aconteceu em Shariatpur, não sei como se fala, em Bangladesh. Até irônico porque o nome aí da cidade ou distrito tem o termo Sharia, que é a lei sagrada muçulmana, islâmica, enfim. Só que tem uma outra versão da história. Testemunhas disseram que na verdade ela foi raptada e estuprada pelo primo. Ouviram gritos de socorro. Em Bangladesh, 90% dos 160 milhões de habitantes são muçulmanos. Sendo que a maioria segue uma visão moderada do Islã. Imagina se fosse radical, hein? Então enquanto nós do Ocidente vivemos em plena democracia, quem vive sob regime ditatorial islâmico paga com pena de morte, cruel. Está muito claro que o islamismo só atende ao interesse dos sádicos, misóginos, aqueles que odeiam mulher, homofóbicos e gente que tem extrema crueldade. Porque pra matar uma pessoa com 80 chibatadas até sangrar e fraturá-la inteira, tem que ser 100% cruel. Por isso, pensa bem, antes de votar em gente como Lula, que apoia regimes desse tipo, que fica de mãos dadas com ditadores, pensa bem em quem você está votando. O Brasil não pode apoiar esse tipo de regime, nem compactuar, nem silenciar, e muito menos tentar amenizar ou justificar esse tipo de atitude. Regimes primitivos têm que ser abolidos da face da terra. E considere-se com sorte de ter nascido aqui no Brasil. Eu queria ver se você, principalmente se fosse mulher, tivesse nascido lá. Não. O Brasil não pode apoiar esse tipo de regime.